Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Muitos de vocês devem se recordar do grande superstar que foi CM Punk na WWE. E muitos de vocês também devem se recordar que no ano de 2010 ele estava iniciando uma stable com Serena, Luke Gallows e Joey Mercury. E no SmackDown do dia 27 de agosto de 2010, há exatamente 8 anos atrás, Luke Gallows teria que enfrentar Big Show. Não só isso, como Big Show também veio acompanhado para o seu combate com a diva da WWE, Kelly Kelly. A ideia de trazer Kelly Kelly é pelo fato de que ele sabia que Luke Gallows teria apoio do lado de fora de Joey Mercury e Serena. Dentro do ringue, o gigante Big Show não teve pena de Luke Gallows e estava simplesmente o destruindo. O mais engraçado de tudo é que Luke Gallows não é um simples superstar, era gigante, era forte, mas Big Show não se importava. Do lado de fora, Joey Mercury e Serena até tentaram interferir, mas Kelly Kelly cuidou dos dois. E dentro do ringue, Big Show precisou apenas finalizar Luke Gallows para sair com uma simples e fácil vitória. E após o combate, muito feliz, o gigante comemorou com a belíssima diva da WWE, Kelly Kelly. Ele ainda conseguiu a colocá-la facilmente em seus ombros e ir embora fazer não sabemos o que. Mas o que chama atenção é que anos depois, Braun Strowman e Alexa Bliss passaram por situações um tanto parecidas. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Um abraço, até a próxima e fui!